Oi amiga, tudo bem? Bom, primeiro um feliz 2013, ótimo, maravilhoso, cheio de luz, amor, paz, prosperidade, sucesso e que todos os desejos do seu coraçãozinho que se tornem reais, os desejos bons nesse ano. Bom, eu tô um pouco rouca, por quê? Porque a virada do ano foi agora, muita festa, muita falação, muita cantoria, sou péssima cantora, mas eu adoro cantar e tomei muito gelado, tomei chuva, enfim, então toda essa mistura aí dá nisso, então minha voz, tô fazendo esforço pra falar, ela tá saindo diferente, não sei, pelo menos eu tô testando ela diferente, as meninas também estão falando então, um pouco rouca, mas vamos lá. Bom, pra começar eu trouxe uma dica de escova, para fazer escova no seu cabelo. Bom, essa daqui é uma escova que eu comprei num xinguiling, eu paguei 4 reais e o meu namorado ainda falou assim, isso aqui não vai funcionar, faz o teste antes de contar pras meninas, né? Bom, eu fiz. Primeiro, você tem que colocar o cabelo aqui e na hora de você prender, o secador ele tem que vir aqui, não aqui, porque tem uns buraquinhos e ele vai passar o calor pro cabelo. Ele serve sim e ajuda pra você deixar o cabelo liso, então você vai passando e vai com um secador em cima. Só que na caixinha dele falava que ele era bom também pra curvar o cabelo, as pontas pra dentro ou pra fora. Que no meu caso não deu certo. Mas o meu cabelo é um pouquinho difícil de curvar, assim, pelo menos eu mesma fazer. Então, não sei, olha, pra deixar o cabelo soltinho e liso, ele bem liso, mas bem soltinho, sem nozinho e tal, ela é uma boa. Ela é uma boa opção. Você compra naqueles xinguilingues e ela é baratinha. Eu vou aproveitar, vou dar uma dica de uma escova que não serviu pra mim também. Eu sou viciada em comprar escova, adoro, adoro fazer escova no meu cabelo, é, coisas pra enrolar, adoro coisa de cabelo, vocês já sabem isso. E eu fui comprar essa escova aqui da ProArt. A ProArt é uma boa marca, tanto pra pincel de maquiagem quanto pra escova de cabelo. E eu tive uma decepçãozinha com ela. Por quê? Porque dizem que ela é pra você fazer a franja e as pontas do cabelo, pra você enrolar, pra deixar as pontas pra fora ou pra dentro. Não funcionou comigo, gente. Isso aqui é uma caca, não consigo pegar ela de jeito nenhum. Se alguém souber, por favor, me ajude. Pior que eu não sei nem o nome dessa escova pra mim colocar lá. O estilo que a escova é, sei lá, um código, alguma coisa, pra mim procurar no Google, pra mim perguntar pras outras blogueiras, não sei. Essa escova aqui, ó. Não gostei. É, pra fazer a ponta, então, ó, você pode vir com ela, né? E pra fazer a ponta, eu prefiro uma assim, olha, que também dá ProArt. Tem uns pizinhos de cabelo ainda aqui. Por mais que a gente tire, sempre fica, né? Eu prefiro ela pra fazer essa ponta pra fora. E... Ah, uma outra dica. Eu tentei fazer isso aqui com essa daqui e não deu certo. Quando você for fazer a ponta, então você foi lá, pegou o cabelo aqui, né? E você foi fazer isso aqui. Você enrolou ela. Você já fez toda a sua escova, né? Aí você tá vindo pra ponta. Aí o secador tá o quê? No quente. Pronto. Aí na hora que você já passou o secador no quente aqui, você vai lá e ativa o secador pro frio. Ó, o secador, ele tem esses botõezinhos aqui, não tem? Então aqui é no máximo quente e depois você vai apertando pra esfriar, até desligar. Então aí você tá esquentando, aí você vai lá, clica aqui, frio. E começa. Depois que você vai soltar... Ai, meu cabelo tá seco, então vai grudar tudo. Ah, pronto. Não quer dar. E depois que você vai soltar... Então, jato quente, cabelo inteiro pra alisar. Enrolou no jato quente. Jato frio, que aí ele vai esfriar o cabelo naquele formato da escova, que é o formato que você quer deixar pra fora ou pra dentro, depende. Na franja, aquela ondulaçãozinha aqui dentro, né, que fica mais armadinho. Então, ó, jato quente. Depois vamos lá. Jato frio e vai modelar. Não funcionou essa técnica nessa escova aqui pra fazer. Talvez porque ela não seja redondinha, não sei. O cabelo parece que ficou meio dobrado. Não ficou legal. Mas pra deixar o cabelo liso, como eu falei, e quem não tem facilidade pra deixar o cabelo liso com essas escovas aqui, essa daqui é uma ótima dica. Muito boa. Muito boa mesmo. Pra quem não consegue mexer com essa daqui. Mas eu ainda sou apaixonada por essas aqui. Essas que deixam meu cabelo lindo. Mas eu sei que é difícil você pegar o jeito na sua casa pra mexer. Então, assim, é legal você ter uma outra opção lá. Então, vim trazer essa dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, ó. Vai bombar de videozinho esse ano, hein? Beijaquinhas da Madu. Tchau, tchau.